Deus não te ama porque você está aqui na igreja, Deus não te ama porque você é de um jeito ou outro, Deus te ama porque Ele te ama. Deus, Jesus nasceu para amar, Deus é amor, o caráter de Deus é amor. E a Bíblia diz que Deus é a mão de um de uma madeira, que Deus é o Filho Jesus, mas enquanto a crê que Ele crê, não mereça, mas tenha a vida eterna. Deus é Deus de amor. Deus delícia, pedi-mear e تعСmol, pedi-mear e contemplar o coração dele na igreja, Deus te ama porque com a calzã de Deus APPLAUSE Deus te ama, Deus te ama, Deus te ama, Deus te ama e Bíblia, Deus te ama, Deus te ama. Amém. 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 Aleluia! Aleluia! Deus sustentará você na tua família. Deus sustentará você no meu lar, na tua casa. Deus sustentará você no teu trabalho. Tudo o que você quiser, confiando no Senhor e obter respeitar a Ele, que Ele te afundará. Tão vindo do Senhor. Você aqui nessa noite, meu irmão, que deseja em nome de Jesus, que declara, que quer declarar a Deus a tua confiança em Deus. E quer que teu coração esteja diante de Deus. Quer apresentar o teu coração do Senhor pra que o Senhor passageie em você e fazer uma grande obra em sua vida. Porque você está criado em Deus. Você que quer que Deus cuide você como Ele cuidou daquele povo. Você que quer que Deus cuide das tuas necessidades, das tuas precisões. E eu juro de você, eu quero convidar você a todo o que a gente tem agora, diante do Senhor, diante da presença de Deus, diante do Deus vivo, do Deus poderoso, o Deus que não criou os donos pra você, o Deus que jamais esquece dos seus filhos. A Bíblia diz que ainda que a mãe vem esquecer dos filhos que ela criou, que ela deu à luz. Deus não esquece dos seus filhos. Deus não esquece daqueles que possuem Ele, aqueles que estão na presença dEle, aqueles que querem viver pra Ele. Ó Senhor, aqui estamos, Senhor. Olhe a Deus agora, faça coração a Deus. Fale com Deus, ó Senhor. eu estou aqui agora no meu presente, Senhor. Eu estou aqui diante do Senhor, Pai. E eu louco o que dá a Ti, eu louco a minha vida para o Senhor, eu louco meu primeiro para o Senhor, Pai, vai pra que eu apresenta o Senhor, meu Senhor. Eu Te apresenta aqui a minha vida, eu apresenta aqui o meu viver, que o Senhor eu quero andar os Teus caminhos, eu quero andar os Teus caminhos, eu quero andar, Senhor, Eu quero andar por esse caminho, eu quero andar por essa minha gestão, eu quero andar por um almozar, eu quero andar por um almozar, eu quero andar por um almozar. Eu quero andar por um almozar, 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 eu quero andar por um almo E traga a tua vida aos cuidados de Deus Traga a tua vida aos cuidados de Deus Irmão, pra gente estar em cuidados de Deus A gente precisa confessar Cristo com o Senhor Pra gente se confessar que o Senhor é o nosso filho Que Ele é o rei dos nossos filhos Que Ele é o Senhor em nosso coração Nação de Deus Você quer ser nação de Deus? Você quer ser nação de Deus e Deus? Levanta a tua mão porque eu quero ser nação de Deus Eu quero ser forte de Deus Aleluia! Então diga assim, na ser nação de Deus, irmão Precisa ter Jesus como o Senhor na sua vida Declaro, declaro dizendo Eu declaro que Jesus Cristo é o Senhor na minha vida Eu declaro que Jesus Cristo é o Filho de Deus Salvador e o mundo E a minha vida é o Filho de Deus E a minha vida é o Filho de Deus E a minha vida é o Filho de Deus Amém! Claro, Filho de Deus Viva essa realidade Viva minha direção de vida Como foi declarada com os amores Viva minha direção de vida Sabe, o diabo não pode tocar naqueles que são nascidos de Deus Diga pro irmão, o senhor anda aí O diabo não pode tocar em você, ó Você é nascido de Deus Aleluia Se eu e você somos nascidos de Deus Nós nascemos de Deus Pra viver uma vida de louvar Amém Pra viver uma vida de louvar Pra viver uma vida de gloriosa Pra viver uma vida de louvista Pra viver uma vida de louvista Pra viver uma vida de louvista Você é nascido de Deus Pra viver uma vida de louvista Aleluia Aleluia Vida de louvista Você é nascido de Deus Pra viver uma vida de louvista Aleluia Uma vida de bênção Uma vida debaixo das bênçãos de Deus, amém? Uma vida debaixo das bênçãos de Deus Uma vida debaixo das bênçãos de Deus Uma vida debaixo das bênçãos de Deus A força de Deus Damos tanto a bênçãos de Deus Ó, nossa senhora, da vida da vida Vitoriosa, amém? Uma vida debaixo da igreja Em Cristo Jesus Nós nos agimos, guardamos, direcionados Pelo Senhor, é o Senhor que está diante de nós, amém? É o Senhor que está diante de nós Ele está diante de você Ele está diante de você Deus que está diante da tua vida Deus que está diante de você Eu te falar de Deus que está diante de você Vamos lá, aleluia, aleluia Irmão, quando você sai daqui, alguns minutos Você sai da igreja Você sabe de uma coisa Antes de você dar o teu pato Quanto o coração Deus que está diante de mim Amém? Profetize isso Deus que está diante de mim De cara, igreja Deus que está diante de mim Diga mais Deus que está diante de mim Ele vai a tua frente Ele te ajuda, Deus que está diante de mim Eu te digo Eu te maco Pai do Israel Amém? Amém? Vamos lá Nós estamos debaixo Da sombra de Deus Amém? Nós estamos debaixo Quando a gente entrega nosso dízimo E nosso alterno E quando a gente Entrega